A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 3, versículo de número 16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável, que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna somente em Cristo Jesus. Vida eterna somente quando se faz uma entrega ao Senhor Jesus. Está vendo esse sacrifício que Jesus fez aqui há dois mil anos atrás? Justamente, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, é como se nós estivéssemos aceitado, aceito dentro de nós, aquilo que ele fez na cruz. Quando não fazemos isso, é como se não tivéssemos realmente aceitado o sacrifício dele, rejeitado. Então, a punição, ela vem sobre a nossa vida. Ele se fez maldito aí na cruz, como você está vendo aí atrás, justamente para que nós não entrássemos nessa maldição. Nós não teríamos condição de sair debaixo dessa maldição sozinhos, não. Mas Jesus, sim, ele tem todo o poder. Jesus, na condição de Deus também, claro, se sacrificou na condição de homem, na qualidade de homem, ressuscitou como Deus. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele está sem pecado, viveu aqui nessa terra sem pecado. Então, nós não poderemos fazer isso, porque desde a nossa concepção, já fomos concebidos em pecado, como diz o Salmo de número 51. Então, Jesus fez sacrifício por cada um de nós. Então, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, quando olhamos para Jesus na cruz, é a concretização do amor de Deus para as nossas vidas. É justamente o sacrifício de Jesus. Tá bom, querido? Então, se você ainda não fez, faça isso, entregue sua vida para Jesus. Pastor, como é que eu faço para entregar minha vida para Jesus? É muito simples, é mais simples do que parece. Faça você fazer uma oração dizendo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. A partir de agora, eu quero ser Teu. Eu entrego tudo nas Tuas mãos. e me diga, me aceite como filho, porque eu Te aceito, a partir dessa hora, como Senhor e como o absoluto Salvador da minha alma. E, se você tiver o desejo de abrir teu coração mais ainda para o Senhor, você também fica à vontade. Mas a questão principal da oração é justamente isso. A ênfase precisamos dar justamente para isso, para essas palavras, tá bom, querido? Então, entregue tua vida para Jesus. A tua vida não vai ser a mesma, com certeza não. É como que Ele mudasse de página, Ele virasse a página, sabe? Ontem não sabíamos, hoje passamos a saber. Ontem chorávamos, hoje passaremos a nos alegrar, gente, do Senhor. Porque somente Ele é aquele que realmente sabe tratar com cada um de nós. Ele é aquele que realmente sabe aquilo que nós precisamos. Nós achamos que sabemos. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos. E como sabe, Ele tem tratado de nós muito bem, tem nos abençoado de uma maneira grandiosa e gloriosa. E tem nos ensinado a cada dia, tá bom? Tenho certeza que Deus, Ele quer ensinar muitas coisas para mim ainda, e também para você, a partir dessa entrega. E se você já, claro, se entregou, então espalhe essa notícia para outras pessoas que estão muitas vezes desorientadas e não têm ideia realmente do que fazer da vida. Diga a elas, olha, entregue sua vida para Jesus. Confia nele e o mais Ele fará. Tá bom, amado? Glória a Deus. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Um abraço. Fica com Deus, fica na paz. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. E não se esquece, claro, pedido de sempre. Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. E deixa seu like se você ainda não fez. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá.